e temos mais um repórter aí no ar com a gente. Será que ele vem com aquele fundo cheio de livro que a gente gosta? Vou pedir um... Já que o pessoal pede dica de livro, também vou pedir dica de livro pra ele, né, Carol? Exatamente, é o nosso repórter Daniel Caniato. Daniel, qual que é a informação que você traz pra gente? E quem sabe essa dica de livro, né? Muito bom dia, ou na verdade, boa tarde, né? Meio dia com um minuto, parabéns pelo jornal, vocês duas conduzem muito bem o Jornal da Rede Alésio. Excepcional a apresentação, muito legal. Infelizmente, hoje eu não pude fazer a minha entrada com aqueles livros, aquela biblioteca ao fundo, porque eu tô num outro local, então, inclusive, tendo que passar as informações pra vocês de uma maneira um pouco improvisada. Mas tenho certeza que eu procuro como... É, tem que ficar atento, né? O Daniel tá caçando informação pro Jornal da Rede Alésio. É isso que a gente gosta. Bastidor é assim. Exatamente. É, exatamente. Eu, inclusive, tava acompanhando o jornal, acompanhei também o Congresso de Comissões, escutei o que os deputados falaram, disseram e votaram, e agora eu trago algumas informações importantes pra vocês nesta quarta-feira. Olha só, eu gostaria, inclusive, viu, Júlio e Carol, de trazer pra vocês uma informação que foi divulgada ontem pelo governo federal, porque a União publicou ontem uma nova portaria com restrições para entrada de estrangeiros no Brasil, provenientes de alguns países. São vários países, mais de 30 países, justamente com o objetivo de evitar a proliferação e disseminação do novo coronavírus. Eu acho importante, inclusive, compartilhar isso com o público que acompanha o Jornal da Rede Alésio, pra saber que estrangeiros são esses, de quais países. Eu vou relacionar pra vocês. China, União Europeia, lembrando, hein, são 27 países que integram a União Europeia. Além de China e os países da União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Austrália, Irã, Japão, Malásia e Coreia. E é claro que essas recomendações, essas determinações, na verdade, da Anvisa, têm o objetivo de conter a propagação do vírus. Agora, essa restrição não se aplica a algumas pessoas, em alguns casos, como, por exemplo, os brasileiros naturalizados ou nascidos aqui, o imigrante com residência aqui no Brasil, profissional estrangeiro que esteja em missão, por exemplo, um profissional da ONU, que precisa vir ao Brasil pra fazer uma reunião no Ministério da Saúde, por exemplo, esse naturalmente tem autorização pra entrar no território nacional. Funcionários de embaixadas, ou mesmo estrangeiro que seja casado com uma brasileira ou brasileiro, e também aquele passageiro em trânsito internacional, desde que não saia da área internacional do aeroporto. Os estrangeiros que trabalham nas companhias aéreas e precisam ficar aqui, por exemplo, por um período, porque vão fazer um outro voo de volta, esses também estão liberados. Essa determinação vale por 30 dias, e é importante que você, que tenha contato com algum estrangeiro, que pense em vir ao Brasil, por favor, hein? avise essas pessoas pra evitar qualquer tipo de problema. E aí eu li uma outra notícia que tem mais ou menos relação com essa, porque ontem o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que está muito preocupado com a situação dos países da América Latina, porque como nós noticiamos nas edições do jornal da Rede Alesp, nos últimos dias, enquanto a curva de contágio caiu vertiginosamente na China e também a Europa começa a apresentar essa curva descendente, um bom exemplo são os países da Itália, Espanha e também até a Alemanha, se bem que a Alemanha teve um pico nos últimos dois dias. O Brasil vem numa curva muito ascendente, tanto que ontem registrou mais mortos, o Brasil, do que Itália e Espanha. É muito curioso. E batemos o número de mortos da China, um número que nós não gostaríamos de registrar. Pois bem, o Donald Trump, ciente dessas informações, ele disse que existe a possibilidade de proibir voos do Brasil para os Estados Unidos. E aí vocês me perguntariam, mas Daniel, esses voos já não estavam proibidos? Não. Houve uma redução drástica, muito substancial, mas alguns voos, especialmente Guarulhos, Orlando, e também Guarulhos, Nova York, eles estavam operando numa incidência muito menor. mas mesmo assim Donald Trump estuda proibir voos do Brasil para os Estados Unidos. E isso é complicado, por conta da mobilidade do cidadão brasileiro, que eventualmente precisa se deslocar por conta de atividades profissionais, ou mesmo atividades diplomáticas. Ou mesmo a família que tem fora. Exatamente, Julie. Exatamente. Um familiar que mora lá precisa ajudar, dar algum tipo de apoio nesse momento de pandemia. E aí, eu gostaria também, eu acho importante que a gente preste serviço ao público que acompanha o Jornal da Rede Alespia, que as pessoas me escutam falar sobre essas informações e ficam surpresas. Peraí, vocês falam de viagens de avião, Donald Trump querendo proibir voos, Brasil restringido à entrada de estrangeiros por aqui, mas os aeroportos estão funcionando? Há voos partindo e chegando no Brasil? Sim. Claro que as companhias aéreas reduziram drasticamente, porque não há passageiros para realizarem as viagens. Se não há eventos, não há feiras, não há congressos, as férias foram canceladas e por aí vai, não há necessidade das empresas manterem os voos. É uma operação muito cara. Mas alguns voos permanecem numa incidência muito menor, inclusive, porque é fundamental que os profissionais, especialmente os profissionais de saúde, possam se deslocar de uma localidade para outra. Então, pensando nisso, eu acho importante que você, que pense em viajar, você que precisa viajar, saiba que existem algumas orientações para que você evite o contágio no aeroporto e também no avião, que são espaços, com uma grande incidência de coronavírus por conta do alto fluxo de pessoas. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nas dicas que os especialistas e também os organismos de saúde sempre orientam. Quer falar alguma coisa, Julio? Daniel, muito importante essa informação que você nos trouxe, as pessoas realmente não entendem se estava liberado ou não, mas eu vou precisar encerrar contigo porque a gente precisa ir para um break daqui a pouco. e...